Música Já já o Edgar Alencar, repórter do PFC, conversa com a gente, faz a festa, a torcida do Santos. Vamos ouvir os jogadores. A gente acabou pegando no finzinho essa corrente dos jogadores do Santos, que saem juntos, titulares e reservas para um dos vestiários da Vila Belmi. Na hora com seca. Estamos aqui com o Kleber Peleiro. Kleber, que primeiro tempo fantástico do Santos. Acho que sim, foi um primeiro tempo realmente digno, né? Acho que as coisas estão mudando, tomara que a gente possa voltar para o segundo tempo com essa determinação. Não tem nada a ganhar ainda, tem o segundo tempo todo ainda. Vamos procurar colocar os pés no chão e entrar na comunidade para o segundo tempo.